O CRIA é a própria emoção de renovar, de limpar as pessoas através da arte, do som. É um projeto que vem trazendo muita luz, muita energia para as crianças, para todas as famílias. E já tem muitos anos que ele vem ocorrendo, desde 1986, quando começamos a fazer esse trabalho. Então a tradução do CRIA, são vários aspectos que podem ser trabalhados. Quando chegamos aqui na Holanda, a gente fazia várias CRIA em vários lugares, em escola, festivais, levando um pouco da cultura brasileira, toda a riqueza que o Brasil tem, do samba, do afoxé, do maculelê, da capoeira. Música Então o CRIA sintetiza-me tudo isso. Por isso que a gente trabalha a coisa mais sublime da Terra, que é a música. A música está ligada com a poesia, com o cinema, com a dança, com a pintura. Cada som que a gente faz não deixa de ser um quadro que você está montando. Música 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 Vamos lá.